Bom, aqui é o que a gente chama de enfermaria. Aqui é onde... Vai pra lá, tá bom? Aqui é onde colocamos os bichos que estão doentes ou estão se recuperando. E aqui tem um porco espinho que está em tratamento. Quando ele chegou, as feridas eram terríveis. Tanto nas patas como ao redor do focinho. E pensar que esse animal viveu durante anos assim. Esse olho demonstra que ele está com febre, ele está brilhante e marrom. Agora está na hora do tratamento. Esse porco espinho, como eu já falei, chegou aqui com um monte de problemas. E é claro que tem que tratar. Mas como você pode pegar um porco espinho pra tratar? Não tem como. Tem que fazer primeiro assim. E depois, nas feridas que são maiores, você vai derramando. Ele ainda sente dor. Mas enfim, não tem outro jeito. E o pior é que se ele vier pra trás, ele vai se enganchar e vai me pegar de jeito. Então tem que ter todo o cuidado. Esse é um dos espinhos. Esses espinhos engancham e dói muito. Dói muito, viu? É um espinho grande. O que dá pra ver aqui direitinho é que faltam um monte de espinhos. Estão vendo todos esses buraquinhos na pele? São os espinhos que foram arrancados. E por quê? Porque os espinhos grandes, esse tipo aqui, viram? São os mais cobiçados desse tamanho. Eles são vendidos como acessórios. As pessoas usam aqui, no cabelo das mulheres, elas fazem um coque e em vez de um lápis, elas põem isso e dizem, olha, é de porco espinho que tal, gostou? Porque chama a atenção. Uma das coisas mais curiosas desse animal é que quando ele tá irritado, ele parece uma cobra cascavel. Estão vendo como ele faz? Viram? Ele fica mexendo e faz esse som. Agora ele tá irritado, não tá assustado, ele tá irritado. Viram como ele me ataca? Vai de lado, pum, pum, pum com as patas. É isso, viram? Às vezes as coisas engancham. Tá bom, tá bom, tá bom. O problema desse animal não é conseguir se recuperar e ficar bem pra gente soltar ele. O problema desse animal é que faltam um monte de espinhos. E ele não pode se proteger. Aqui ele até pode se proteger, porque ele anda de lado e tenta me atacar. Viram? Mas ele não pode se proteger totalmente nessa região. Então o leopardo pode agarrar ele facilmente, porque ele tá exposto. Viram? O problema é que ninguém quer esse animal. Ou seja, esse animal não serve pro tráfico de animais. Se ele serve, é pra criar o tráfico de animais. Essa é uma reprodutora, é uma fêmea que vive durante muitos anos numa jaula. E eles têm um macho pra várias fêmeas. Eles a casalam e as fêmeas depois parem um ou dois bebês. E esses bebês é que são vendidos. Ninguém quer um desses. Querem ter um bebê desde pequeno pra falar, ah, como ele me ama, como eu amo ele. Não é bem isso. Ele só conheceu essa vida, porque ele fica preso numa jaula. Hã? E quanto chega a custar? Bom, no mercado negro daqui, dentro da Tailândia, no máximo uns 540 dólares. Mas se quiser ter um na Europa, o preço varia entre 3 mil e 5 mil dólares. Então lembra de uma coisa, se você quiser ter um porco espinho em casa, lembra que a mãe dele com certeza vai estar numa jaula. E igual a essa aqui assustada. Então se você quiser comprar um porco espinho pra ter em casa e poder dizer eu sou o cara, eu gosto de bicho e ele me ama, você tá contribuindo pra isso. Bom, até mais, garota. Eu venho depois.